Fala galera, hoje eu vou dar uma dica de chip de viagem aqui em Orlando. Você já adquire, coloca no celular e já sai usando. Você encontra aqui onde está atrás de mim, na Yes Brasil. Vou deixar o endereço aqui embaixo no vídeo, tá? Na descrição do vídeo aí, pra você poder adquirir. Caso você está no Brasil e já quer sair daí com o chip em mãos pra chegar no seu destino nos Estados Unidos funcionando, também dá. Vou deixar também na descrição do vídeo um link pra vocês comprarem o chip e já sair usando assim que chegar aqui nos Estados Unidos. Vale muito a pena, ele é um chip da T-Mobile que você vai utilizar aí dependendo do plano que você quer. Eu peguei um plano que eu vou ter uma estadia curta agora, mas eu peguei um plano pra 8 dias ilimitado. Então vale muito a pena, você já chega, já adquire o seu e já sai usando. E o melhor, essa loja aqui fica na International Drive, muito fácil a localização, tá certo? Então fica aí a dica de chip de viagem pra você poder estar utilizando no seu smartphone e não ficar sem um segundo aí de postar fotos nas redes sociais e tudo que você deseja fazer na internet, tá certo? Espero que tenham gostado dessa dica e não se esqueça, se está no Brasil e quer comprar, está o link na descrição aqui do vídeo. Um super beijo, curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais e até o próximo!